Ana Paula Silva Lima Arielle Maria Pronto de Moraes Bárbara Gomes Barreto Carmen Eduardo Silva Alves Daniela Marçal Rodrigues da Silva Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vai tirar a mão Débora César Castro Donizete Carlos da Silva Gordo Edivânia dos Santos Silva Ébrem Hermes Lima Ébrem Alves Oliveira Stephanie Beatriz Ribeiro Gabriela Rezende de Paiva Giovana Monteiro de Oliveira Geraldo Magela de Oliveira Diana Silva Moreira Gleides Ferreira Silva e Silva Guilherme Augusto Gonçalves da Silva Guilherme Henrique da Silva Santos Ivânia Flávia Dias Rosa Jaqueline Barbosa Lopes Jaqueline Barbosa Lopes Jaqueline Beatriz Bastião Soroni Joana D'Arc da Silva Joana D'Arc da Silva Jordana Carrocha Nascimento José Euripides de Oliveira José Luiz dos Santos José Luiz dos Santos José Luiz dos Santos Jossier Carlos da Costa Júlia Graziella da Cruz de Souza Juliana Maria de Souza Juliana Maria de Souza Juliana Maria de Souza Juliana Teatriz Nomenino Eila Teatriz Nomenino Teila Claudia de Oliveira Lucimar Gópez Barreto Luiz Carlos Galante Márcia da Rocha Melo de Almeida Maria de Fátima da Cura Interjeta Mariana Cristina Almeida Aplausos Mariane Mariana Marrosos Messias Aplausos 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 Nuba Dimebre Dionísio Silva Aplausos 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 Renato Messias de Souza Moura Aplausos Aplausos Ricardo Santos Rodrigues Aplausos Aplausos Rosalina Lopes de Souza Aplausos Aplausos Númeres Antônio Campos Aplausos 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 Russell Aplausos Augusta Gaeta Guadalca de Campos Aplausos 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 Juanesco da Silva Barbosa Alisson Matheus Severino Grazão Valguíria Auxiliador Urboso Valisa Erika Ving Ulises Silva Vassol A foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. 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 A foto, a foto.